Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Desde já eu peço a você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, dê o seu like e também ative as suas notificações. Eu sempre bato nessa tecla porque o seu like é muito importante. Quando você dá o seu like, isso fortalece o canal. Quando você comenta ou negativamente ou positivamente, isso fortalece o canal. Por quê? O YouTube vê o engajamento de todos vocês. Então eu peço essa força para vocês. Se você sempre vem aqui e assiste e não dá um like, por favor, dê o seu like. Porque nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui simplesmente fazendo vídeos para ganhar visualização. Eu seria um hipócrita se eu falasse assim, não, estou colocando vídeo para colocar. Não, eu quero que muitas pessoas vejam. Eu quero que muitas pessoas vejam esse vídeo e os vídeos que nós temos colocado. Só que para isso é necessário que você, que tem nos apoiado, você venha dar o seu like, você venha dar a sua contribuição aqui no canal, né? Dizendo, eu gostei. E vai lá e aperta o dedinho lá e dá o seu like mesmo para nos ajudar. Tá bom? Bom, hoje, para não perder o costume, eu vou falar mais uma vez de um videozinho curtinho do nosso amigo Romualdo. Nosso amigo Romualdo, que apareceu, já gravou acho que uns 10 vídeos mais ou menos, e não disse o porquê ele voltou, não disse para que ele voltou e não disse para ninguém o porquê ficou sumido mais de um ano. Sumido, desaparecido, depois das acusações que o seu chefe, o seu chefe maior, dono da instituição Ilude, veio em reuniões e acusou ele, muitas acusações, muitas acusações. E nós temos o áudio, nós temos o Didi falando sobre o que o Romualdo fez. E ele, como um gatinho, ficou amoitado, ficou quieto, ficou sem dizer nada, ficou fugido ou escondido, não sei se por vontade própria ou por concordância com o seu chefe, mas eu sei de uma coisa, que o dinheiro fala mais alto. O dinheiro fala mais alto. E depois de um ano, sem qualquer pudor, sem qualquer explicação, sem falar nada, sem fazer absolutamente nada, ele vem e começa a gravar vídeos. Começa a medir a febre de você. Você é isso mesmo. Você que está aí dentro da instituição, que não está contente ou está desgostoso com aquilo que tem acontecido aí dentro, é tantos envelopes, é tantas campanhas, é tanta humilhação, é tanto tudo, tantas heresias pregadas dentro desta instituição, que você está sem saber o que fazer. E sabe qual é o intuito dos falsos profetas? O intuito dos falsos profetas não é te salvar, não é fazer que você esteja rico, como eles dizem. Não é fazer com que você tenha uma família abençoada, como eles dizem. O intuito do falso profeta é medir a febre. É medir a febre. Para quê? Porque, vou dar o exemplo do Rumo Alto. Ficou um ano escondido. Um ano sumido. E sem falar para ninguém o que ele fez, ou se ele fez, eu não estou aqui dizendo o que ele fez. Eu estou dizendo o que o chefe dele disse que ele fez. O chefe dele disse o que ele fez. Que ele saiu com garotas de programa. Então, se ele saiu, se ele errou, se ele pecou, o problema é dele. Mas quem falou isso foi o próprio chefe. O próprio chefe dele falou isso. Estou aqui falando a notícia, dizendo o que aconteceu através da boca do chefe dele. O senhor Didi. E mais cedo ele disse isso. Tá bom? Então, depois desse tempo todo, ele simplesmente voltou, grava vídeos. E diz o que? Coloca uma esperança na cabeça das pessoas. Bom, dentro da instituição Ilude, olha, não estou mais aguentando. É muita pressão. É muito envelope. É muita campanha. É dízimo dobrado. É dízimo isso. É dízimo com oferta. É dízimo com não sei o que. É dízimo com não sei o que. É dízimo com tudo. Mistura tudo. Sem falar. Da sede. Dízimo com o chefe do chefe. que se você, meu amigo, minha amiga, se você, meu irmão e minha irmã, se você parar um pouquinho para analisar, como é que uma pessoa vai ser rica, como eles dizem, vai ser milionária, e é o assunto desse vídeo hoje. É um videozinho curtinho do Romualdo. Se você parar para pensar, como é que uma pessoa pode ser rica, pode ser rica, dando tudo duas vezes por ano. Você conquista qualquer coisa. Ah, eu conquistei esse celular aqui. Eu não conquistei. Foi as pessoas aqui do canal que me ajudaram. Foi você aqui do canal que me ajudou. E quando há uma ajuda aqui, é mostrado para onde foi o dinheiro. Para onde foi o dinheiro. Tá bom? Então, vamos supor, eu conquistei esse celular. Aí daqui seis meses, os bonitões, eles vão e pedem meu celular de volta. Eles pedem porque Deus me deu. Assim você conquiste um carro, uma casa, aí depois de seis meses, eles pedem de volta. Você tem que dar tudo. Você tem que ficar na dependência desse Deus que eles dizem que creem. Aí você pega o celular, vem no celular, vai lá e coloca no altar deles de novo. Aí você vai lá, luta, trabalha, faz hora extra, pega o seu dinheirinho, e vai lá e compra outro celular. Tão branco, talvez, né? Outra cor. Aí chega, daqui seis meses de novo, outra cegueira anda. Bah! Eles fazem você dar de novo. E assim com a sua casa, assim com tudo que você tem. Aí raciocina comigo. Como é que você vai ser rico? Como é que você vai ter alguma coisa? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que faz você dar toda a vida as coisas pra ele e não te deixa com nada. Não te deixa nunca com nada. Ora, se você tem que ficar na dependência, se você tem que dar tudo, até as contas, água, luz, telefone, celular, você tem que dar. Você tem que ficar na dependência. Aí, os cobradores, né? Os cobradores, eles vêm e você fica com aquela cara de pau. Ou foge. Vê se não era assim quando você estava aí dentro. Ou você que está ainda aí. Então, esses homens, eles não querem saber de nada. Eles querem saber do seu dinheiro. O Romualdo, o Romualdo, ou foi algo muito bem arquitetado pra ele sair da instituição, né? O Didi inventar tudo isso dele, né? Não estou falando o que ele fez, estou falando que foi o Didi que falou o que ele fez. Então, ele saiu, fica um ano e depois volta. Volta e começa a fazer o quê? Medir. É um termômetro pra ele. Olha, eu vou abrir um espaço pra vocês. Vou colocar um espaço pra vocês. Olha só. E a pessoa, ó, vai abrir uma igreja. O Romualdo vai abrir uma igreja. O Romualdo vai abrir uma igreja. Aí, nesse vídeo que eu quero falar, o senhor Romualdo Panceiro, que eu não tenho absolutamente nada contra ele, pessoalmente falando, ele vem e começa a falar palavras positivas, palavras bonitas. Porque Deus quer que você seja rico, milionário. Deus quer que você seja curado da lepra, dessa doença que você tem. Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida, feliz no amor. Olha, mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a parte que a pessoa tem que fazer? Você que é espertinho aí, você que já abriu os seus olhos. Qual é a parte que a pessoa tem que fazer? Responda pra você mesmo. Hum? A pessoa, eles dizem que a pessoa vai ser rica. Vai ser milionária. Vai ser feliz no amor. Vai ser curada da doença. Vai ser curada da enfermidade. Vai ter isso, vai ter aquilo. E botam, inculte um sonho dentro da cabeça da pessoa. E a pessoa, ela dá até a alma dela, se assim for necessário. Então, ela tem que usar a fé. E qual é o uso da fé? Hum? Qual é o uso da fé? Se não você pegar o envelope pra dar oferta pra eles. Se não você pegar o envelope pra dar o dízimo pra eles. Se não você fazer campanhas dando dinheiro. Isso é usar a fé na instituição ilude. E o Romualdo está com o mesmo pensamento. É o mesmo pensamento. É o mesmo blá blá blá. É a mesma historinha de sempre. O mesmo linguajar de sempre. A mesma coisa de sempre. A pergunta pra você, Romualdo. Pergunta pra você. Eu já fiz essa pergunta. Você quer tanto que as pessoas sejam felizes no amor? Tá? Feliz. E perguntar não ofende. Eu estou perguntando. Embora eu tenha visto um videozinho teu. Não sei se é de agora, se é de ontem. Se é de um mês, daqui de um ano atrás. Ou foi agora, eu sei. Você com a tua ex-esposa. Bom, se você voltou com ela, aí é outra coisa. Não tenho nada com isso também. Sejam felizes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Né? E você veio. Gravou o vídeo assim de 10 segundos. Olha aqui, pessoal. Chegou até a fazer assim com as sobrancelhas. Olha aqui, pessoal. E mostrou a Márcia. A pergunta que eu fiz aqui no outro vídeo. A dona Márcia vai estar contigo nesse novo espaço que você vai abrir? Vai ou não vai? É essas questões. Se você quer ser realmente um expoente. Uma pessoa diferente nesse meio. Você tem que vir a público e dizer. Olha, pessoal. Eu errei. Eu errei. Eu fiz isso, fiz aquilo. Ou não dá detalhes. Eu errei. Estou aqui de volta. E eu quero ser diferente. Ser diferente. Até agora, nas suas palavras, não vejo diferença alguma. Não tem diferença nas suas palavras. Você fala como o Didi. Você gesticula como o Didi. E as suas palavras são como a do Didi. Não tem nada diferente. O mesmo papinho furado de sempre. Você tem que usar. Para que você venha a ter a bênção de Deus. Você tem que usar a sua fé. Mas por que você não fala nos vídeos? Por que você não fala? Ou por que não fala nos programas de TV que vocês faziam? O que seria usar essa fé? O que seria usar essa fé? Vocês não falam. Você diz que a pessoa tem que usar a fé. Aí quando chega dentro dos seus templos. Aí a pessoa. Você vai usar a sua fé. Vai trazer mil. Vai trazer dois mil. Vai trazer cinco mil. Isso é usar a fé? Isso é extorsão. Isso é trabalhar no psicológico das pessoas. Para que elas venham dar dinheiro para vocês. Essa é a realidade. Isso que vocês pregaram até hoje. Não é evangelho. Não tem nada a ver com o evangelho. Não adianta você vir espernear. Falar. Eu sei que você não vai dar ouvido. Eu sei que você não vai dar ouvido para aquilo que eu estou falando. Para aquilo que o Alfredo Paulo está falando. Que o Alfredo te conhece muito bem. Muitas tequilas. Muitos vinhos caros. Não é verdade? O Romualdo. Isso você não vem a público falar. Você não vai vir a público. Você vai fingir que nada é nada. Você vai ignorar. Tudo que estão falando contra você. Ou. Não é contra. É verdade. Aquilo que estamos falando é verdade. Eu estou simplesmente fazendo perguntas. Perguntas. Simplesmente isso. Eu sei. Tem um vídeo meu. Tem um vídeo meu que eu tive que editar. Por causa dos direitos autorais. Está aí. Eu falei. Eu não acredito que o Romualdo e o João Bengalo lá. Ele viesse. Os dois viessem a público. E falassem das falcatruas da Ilude. Não. Eu não acredito. E. Quero morder a língua. Eu disse. Minha cara está aqui. Para dar. A cara tapa. Se caso vocês um dia viessem. A. Falar. O que estivessem dentro. Da instituição. Que vocês. Pertenceram. Ou você ainda pertence. E só. Os bobos que não sabem. Essa é. A grande realidade. Pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou. Comente aí embaixo. Pode comentar. Comente. Se chegar até o Romualdo. Esse vídeo. Comente. Porque. Eu perguntei no vídeo. Cadê a dona Márcia. E agora apareceu um videozinho. Dele com ela. Será que voltou? Se voltou. Amém. Que os anjos digam amém. Se não voltou. Eu. Eu não estou aqui acusando ninguém. O que nós temos falado. O que nós estamos falando também. É o que o próprio chefe dele falou. O chefe falou. Em reunião. E tem áudios. Né. Tem áudios. Nós não estamos aqui acusando ninguém. E denegrando ninguém. Difamando ninguém. Muito pelo contrário. Queremos uma explicação. Queremos uma explicação. Ué. O camarada sai. Fica um ano fora. É acusado de um monte de coisa. Pelo chefe. E depois volta. Como se nada tivesse acontecido. Dizendo que as pessoas. Vão ser milionárias. E para elas serem milionárias. Elas têm que usar a fé. Hum. Usar a fé. Né Romualdo. É. Envelope. Dízimo. E assim por diante. Deus abençoe a sua vida. Se você. É. Ainda não é inscrito. Se inscreva. Se você. Não ativou as notificações. Já tive. E se você também. Deseja. Deseja. Deseja ser. Um membro do canal. Seja um membro do nosso canal. Dê uma ajuda aí. E. Essa ajuda. Vai fazer com. A gente venha melhorar. A qualidade. De vídeo. E assim por diante. Sempre o que temos feito. Temos mostrado. Tá bom. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.